Simbora João Paulo Daniel, simbora! Perseguindo teu olhar, em cada ponte eu passei Em cada esquimão de um paredo, eu tentei encontrar Em cada ponte eu quis te ver, eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração, me diz que não vai dar Onde você anda? Eu não consigo achar o meu caminho Ficar aqui sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, eu sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar Na cama, preciso te encontrar Preciso te encontrar!